E aí galera, 6 horas da manhã, na balança da minha casa tá dando 67 e 900, pagar uma hora agora de caminhada, descansar uma hora, pagar mais uma, e aí eu acho que não preciso fazer mais nada. Ganhar essa luta gente, vou ganhar essa luta. E aí 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 Cheguei no meu ambiente, agora eu vou suar mais um pouco. E aí E aí E aí E aí E aí Está filmando já? Já, o metal está sacado Relaxa, está no peso Está no peso? Esse é 6.6300, está no peso Foi 6.6400, não foi? Eu estou tanto pensando que vou ir para 6.6100 Que subir e... Vê de novo, calma aí 6.6400 está de calça ou camisa? Pode ir O Bessa Oi Quando eu assino eu bato o peso Eu não quero dizer não Mas irmão, eu sou sinistro Vou até o fim Vou faltar vocês dois Está vindo o Carlos aí O Carlos vai ficar apagado O Carlos está custando Mais um moleque aqui é bom O Strike 66 quilos Neto! 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 Ok, os senhores do centro Atenção, fotógrafos Ok, muito obrigado, boa sorte Quinta edição do Capital Fight Aqui em Brasília Apoio Neto, o Mundo dos Nets Vamos para a segunda luta Segura aí, beleza, vamos lá Neto, o Mundo dos Nets, Cerveja de Vassa Até a próxima Tchau 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 Tchau